Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Copa do Mundo de Futebol gera um milhão de empregos no Brasil. Desmatamento na Amazônia Legal caiu 24% de agosto de 2013 para maio deste ano. E ainda, beneficiários do Bolsa Família de 143 cidades do Paraná podem sacar antecipadamente os pagamentos de junho e julho devido às fortes chuvas no estado. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!